Boa noite, noite de 12 de maio, com Charles Spurgeon. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. Gênesis capítulo 46, verso 3 e 4. Jacó deve ter estremecido diante da ideia de deixar a terra de peregrinação do seu pai e ir habitar entre os pagãos estrangeiros. Era um cenário novo e provavelmente de provação. Quem se aventura entre os mensageiros e o monarca estrangeiro sem estar inquieto? Ainda assim, o caminho foi indicado como evidência e por isso ele resolveu ir. Hoje, está e é frequentemente a posição dos cristãos. Sem experiência, sem chamados a enfrentar perigos e tentações. Em tais momentos, eles devem imitar o exemplo de Jacó, oferecendo sacrifícios de oração a Deus e buscando sua orientação. Não vamos deixar que dê um passo sem antes aguardar a bênção do Senhor. Então terão o companheiro de Jacó com seu amigo e socorro. Como é abençoador sentir-se seguro de que o Senhor está perto em todos os nossos caminhos e se digna a descer as nossas humilhações e banimentos conosco. Mesmo além do oceano, sentimos raios do amor de nosso Pai como o sol em sua força. Não podemos recitar em ir aonde Jeová promete a sua presença. Mesmo o vale da sombra da morte se ilumina com o esplendor dessa garantia. Seguindo em frente com fé em seu Deus, os cristãos terão a promessa de Jacó. Eles serão trazidos de volta, seja dos problemas da vida ou das câmeras da morte. A semente de Jacó saiu do Egito no devido tempo e da mesma forma deverá o fiel passar em colume pelas tribulações da vida e pelo terror da morte. Exercitemos a confiança de Jacó. Não temas, é a ordem do Senhor e seu divino encorajamento àqueles que sob suas ordens estão se lançando a novos mares. A presença e preservação divina impede a incredulidade do medo. Sem nosso Deus deveríamos temer avançar, mas quando Ele nos ordena será perigoso tardar. Leitor, vá em frente e não tema. Que meditação maravilhosa nós encontramos nessa noite para não temer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tenha uma boa noite, um bom descanso. Amanhã nós voltamos com mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu Devocional Diário.